Vazou uma mensagem da Bia Miranda para o pai de santo, Diego. Bom, tudo isso ela pedindo uma amarração, um trabalho para voltar com o ex-Gabriel Rosa. Gente, não parece que era a Bia que tinha largado o Gabriel? Pelo menos era essa a percepção que eu tinha. Eu não estou entendendo nada, porque o pai Diego, surgiu essa história dele, né? Após ele divulgar uma mensagem do Tiago Ramos. O Tiago queria voltar com a Nadine. E aí vamos reler essa mensagem que eu já mostrei aqui para vocês, mas só para relembrar. Oi, pai Diego, fiquei sabendo que o senhor atendeu Bia. Eu queria fazer aquele trabalho de união que a gente tinha conversado sobre Nadine. Vamos trocar ficha, não importa valor, eu pago e te divulgo ainda mais, quero ela nos meus pés. O pai Diego responde. Oi, Tiago, desculpa, querido, demorei para falar, pois estava em atendimento. Vamos reforçar sim, por mim tranquilo. E o Tiago, nossa, perfeito, gratidão. Ninguém aqui utiliza vírgula, né? Enfim, nós não sabíamos de qual Bia o Tiago estava falando. Mas é claro que havia uma especulação de que se tratava da Bia Miranda. Até mesmo porque o Tiago participou da fazenda junto com a Bia e se tornou amigo dela. Então assim, a Bia e o Tiago sempre conversam entre si. E ela revelou para ele que fez trabalhos com os pais de santo ali. E assim, ele fala que a Bia, né? E não se sabia se ele estava realmente falando da Bia Miranda ou de outra pessoa. Só que agora ficou confirmado que de fato ele estava falando da Bia. Isso porque o pai Diego apareceu com um áudio falando ali sobre a Bia Miranda e sobre o que ela havia pedido para ele. O que mais surpreende é que lá na fazenda a Bia foi acusada de intolerância religiosa. A Deolane tinha falado para ela e sua mãe e a Jenny procurarem a igreja para se unirem, né? Porque elas são brigadas. E aí a Bia disse, abre aspas, minha mãe não é de Deus não, minha mãe é da Macumba. Fecha aspas. Ou seja, ela dá a entender que quem é do candomblé, da Umbanda, não é de Deus e sim da Macumba. Aí que tá, né? O que eu acho esquisito é que tem pessoas que criticam a religião, só que quando querem alguma coisa vão lá e tentam buscar nessa religião, né? Tentam utilizar a religião pela qual tem preconceito para o mal. Por isso que o candomblé, a Umbanda fica com fama ruim, né? As pessoas ali ficam procurando essa religião para fazer o mal, quando na verdade não é uma religião que é para fazer o mal. É uma religião para o bem, mas como em todas as religiões existe o mal, né? E no caso aqui parece que a maioria das pessoas que buscam Umbanda, o candomblé, para fazer mal nem são da religião. Geralmente são pessoas que têm preconceito com a religião, como é o caso da Bia Miranda. E agora vamos ouvir o áudio do pai Diego falando sobre a Bia querendo voltar para o Gabriel. Só que aí ela queria engravidar do Gabriel depois de desistir por conta do Boarque. Vamos ver. Bom, assim, a questão do caso da Bia... Eu sei que a Bia não gostava da religião. A Bia tem um problema com a religião, sim, né? Perante a TV. Apenas perante a TV. Porque a Bia, ela adora jogar uma carta. A Bia adora procurar. Tem curiosidade, entendeu? Só que a Bia falou mal da religião. Falou. Só que depois que ela saiu da fazenda, tá? Ela procurou porque ela queria... Quando ela se separou do Gabriel, tá? Ele não queria ela de volta. Aí eles estavam se conversando tudo aquilo ali. E ele não queria ela de volta. Enfim, estava nessa função aí. E ela queria fazer uma amarração para o Gabriel. Só que nesse meio tempo aí que ela ia fazer um trabalho para ele... Ela conheceu esse que ela está agora. Aí ela falou assim... Ah, quer saber de uma coisa? Deixa assim como tá. Eu não vou fazer. Eu conheci uma pessoa super bacana, super legal. Que eu estou gostando. E vou ficar com essa pessoa? E ela falou assim... Ah, eu quero ter filho. Meu sonho é ser mãe. Meu sonho é ter um filho. Tentei ser do Gabriel e não consegui, pai Diego. Eu quero ser... Eu quero ser mãe, né? Até porque o que eu estou construindo... As coisas que eu estou conseguindo ter... Eu tenho problema com a minha mãe. Eu não me dou com a minha mãe. Eu não tenho para quem deixar. Ela me desabafou essa parte dela. Ela é meio que sozinha. E ela... Enfim, aí foi jogado tudo, né? E eu falei assim para ela... Não, certo, Bia. Vamos fazer um ebó. Vamos fazer um trabalho, né? Para te ser realmente essa criança, esse anjo, né? Te trazer uma alegria na tua vida. Ficar ao teu lado, né? E teu sonho também ser realizado de ser mãe. Então vamos embora. Vamos tacar ficha. Não tem problema nenhum. Dona Maria Mulamba, a Pombagira, ela vai te ajudar... Nessa situação que tu quer e que tu busca. Para quem não sabe, hoje em dia a Bia está com o DJ Buarque, mas também parece que eles já terminaram, né? Ainda não foi anunciado ao público, mas eles estavam ali meio brigados, então em breve teremos esse término. E essa é a vida conturbada da Bia Miranda, né? Ela que já fez diversos procedimentos estéticos aí após a Fazenda, está bem diferente mesmo. E eu fiquei muito surpreso com essa história, pessoal. Não sabia que a Bia Miranda tinha tentado voltar para o Gabriel Rosa, valendo frisar que o Gabriel está em a grande conquista agora. Eu achei que ela que tinha andado um pé nele ali, mandado ele embora, mas parece que não foi bem assim, viu? Parece que ela queria voltar com ele, mas não conseguiu. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Ah, continuem ligados aqui nessa página, porque essa página aqui é nova, tá? Eu fui hackeado na minha página antiga, então eu conto com a força de vocês. Estou publicando todos os meus vídeos aqui, então me acompanhem aqui, pessoal, para vocês não perderem nenhum próximo vídeo. Até uma próxima e tchau!